Fazer uma pergunta, você aí de casa, você que tá me vendo, onde você estiver, tem muita gente vendo a gente no trabalho, pela internet, pelo computador, tem gente que tá vendo pelo celular, né, pelo YouTube. Você sabia que o seu imposto de renda pode ser destinado para projetos sociais, culturais e esportivos? É, a destinação pode ser feita por meio do próprio programa de declaração do imposto de renda. A nossa Thaís Travensolli vai explicar pra gente como é que funciona pra você fazer isso. Thaís. Há sete meses, a Sofia passou a viver mais no Hospital Pequeno Príncipe do que em casa. Em tratamento contra o câncer, ela fica entusiasmada quando fala do hospital, da equipe médica, do atendimento que recebe aqui. Ótimo tratamento aqui no hospital. Todos os médicos, até quando eu vou lá no laboratório coletar sangue, elas são tão atenciosas. As enfermeiras, as técnicas de enfermagem, nutricionista, psicóloga, os professores, todo mundo. O Hospital Pequeno Príncipe é uma das entidades beneficiadas com a destinação de parte do imposto de renda. O dinheiro é usado em projetos, em melhorias para os pacientes. Os nossos projetos aqui no Pequeno Príncipe, eles são principalmente voltados para o apoio às famílias e às crianças, né? Então, a captação de recursos hoje ajuda o hospital a desenvolver iniciativas que estão no nosso objetivo específico, estão nos nossos planejamentos, mas que sem o apoio da sociedade não seriam possíveis. As empresas podem destinar até 1%. Já pessoas físicas, até 6% do valor. Eu não sabia que através da declaração você pode destinar. Às vezes eu faço isso. Como nem todo mundo sabe dessa possibilidade de ajudar projetos sociais, algumas ações acontecem para incentivar a população, como essa que nós estamos acompanhando e que tem a participação do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. É para ensinar as pessoas a como fazer a destinação. O objetivo nosso aqui é abordar as pessoas e para conscientizar que, agora no imposto de renda, elas podem, de uma forma muito prática, destinar parte do imposto de renda devido, num percentual de 3%, para as entidades que têm projetos sociais na cidade, tanto na área da criança e adolescência, mas também como na área dos idosos. O Paraná é um dos estados em que os contribuintes mais destinam recursos. Só que os paranaenses doam menos de 5% do potencial existente para as destinações. Pessoas físicas e pessoas jurídicas podem destinar percentuais do imposto de renda para os fundos municipais da infância e da adolescência e fundos municipais da pessoa idosa. Os recursos que vão para esse fundo, eles revertem em ações, projetos das várias instituições que atendem pessoas idosas. E a gente não pode esquecer que hoje, o nosso país, ele já está mudando o perfil. Em 2021, no Paraná, foram 6.319 destinações para o fundo do idoso, totalizando mais de 8 milhões em recursos e 12.758 ao fundo infantil, chegando a pouco mais de 16 milhões. Somados, os recursos somam um pouco mais de 25 milhões. Mas segundo o Conselho Regional de Contabilidade, o potencial passa de 500 milhões. Ou seja, o paranaense pode fazer mais por projetos que mudam vidas. A destinação pode ser feita por meio do próprio programa da Declaração do Imposto de Renda, até o dia 31 de maio. Olha, esse é um trabalho, como você viu no começo da reportagem, que pode ajudar crianças como essa que a gente mostrou. Instituições que fazem trabalho social, que muitas vezes o governo não consegue chegar, o poder público não consegue chegar, e essas instituições conseguem alcançar essas pessoas. Mas para que elas possam alcançar com mais efetividade, que possam alcançar com resultado, precisa muitas vezes de dinheiro. E aquele dinheiro que você vai pagar do seu Imposto de Renda, você pode transferir para essa instituição. Então, é um trabalho muito importante, que pode ajudar muita vez. Doutora Márcia, e tem mais. O que hoje é destinado do pagamento do Imposto de Renda, não chega a ser 10% do que poderia ser. Nós poderíamos chegar aqui no Estado do Paraná, a marca de mais de 300, 400 milhões, se eu não me engano. E é importante o alerta, que muitas pessoas não sabem que isso pode ser feito, e que não é tão complicado assim, né? Basta na sua própria declaração, já fazer esse informe a respeito desse valor, a ser transferido sim, para essas instituições que fazem um excelente serviço, né? Muito bem. E aí, o seguinte, doなた...